Se a gente chegou no servidor global, então nesse vídeo vamos comentar um pouquinho mais sobre ele, né? Pra hypar ou não o Seiji aqui, o grande mestre, pra gente avaliar se ele vésse uma unidade interessante pra sua conta ou não, aquele bate-papo de jogador pra jogador aí pra vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais o canal do Nenksanxiaway, então bora lá! O Seiji, ele é um personagem que vai trabalhar aí com redução de ataque do inimigo, redução de defesa, aumentando o dano causado no inimigo e com controle também. Então ele é literalmente um debuffer e um pouco de controle no seu set skill. A gente, referente aos seus atributos aqui, ele vai ter aqui uns atributos até ok, né? Destaquei para o seu ataque S também, que embora seja ele não cause muito dano, é muito importante que você equipe ele com ataque cósmico para que ele reduza o ataque do inimigo, já que ele não aplica em percentual prefixo e sim baseado no seu ataque cósmico, tá certo? E a velocidade dele, embora não seja aqui, é uma velocidade A, ele também ganha o buff de velocidade conforme você vai upando o seu skill 4, que ele pode se tornar o personagem mais rápido do game. Então, depois de fazer essas prévias apresentações do Seiji, como ele pode contribuir para a sua gameplay? Embora o nome dele aqui tá Saga, né? Então indo para o primeiro motivo, o personagem top speed, né? O mais rápido do game. Então o que acontece? Ele, inicialmente, ele vai ter lá os seus 300 e alguma coisa de velocidade, tá? E você, upando a habilidade dele, a skill 4, você vai ganhando mais velocidade. Chega aqui a 40 pontos de velocidade e um teto de 200 pontos. Para cada upskill que você fazer no skill 4 dele, aumenta em 40 de velocidade, já começando com 40 inicial, que começa com o level 1. Você, com 200 de velocidade a mais, ele passa de todos os personagens, desde que ele esteja aí no level 5. E se estiver no level 5, você pode até reduzir um pouquinho da velocidade dele, para focar em algum outro atributo que assim você desejar. E nem, qual que é a vantagem para você ter o personagem mais rápido da luta? Primeiro, pela temática do Seiji, de criar um campo e reduzir o ataque dos inimigos. Isso é muito bom. Mas, além disso, dele começar já penalizando todos os inimigos com redução de dano, você também pode utilizar, estrategicamente, a timidez de Afrodite. Fazendo com que, ah, tem algum inimigo lá, até com o Comandante Pandora, até com o Tanatos, eu não posso esperar que o inimigo jogue e eu deixe essa unidade visível para ele. Posso usar a timidez de Afrodite. Então, dá um combinho legal para quem utiliza aí, timidez de Afrodite, para fazer com que o inimigo não selecione aquele alma, aquela unidade, né, crucial aí, para a sua rodada 1. E não para o motivo número 2, como eu já avisei para vocês, redução de dano. Então, ele tem duas formas de reduzir o dano do inimigo. Uma que é com sua skill 2, as jaulas de amuletos, que ele cria um plano dura por duas rodadas, beleza? Então, sempre encerra aí no início de uma outra rodada. Então, se você usou na rodada 1, no início da rodada 3, você vai ter que reutilizar novamente, embora muitas das gameplays, o nosso Sage, ele vai ficar gastando esse 1 de energia para ficar reativando a jaula. Vocês já vão entender o porquê também. Então, o que acontece com essa jaula? Além dele aplicar esse plano, ele vai colocar dois selos já tendo no inimigo, que serve para também reduzir o ataque do inimigo e também para controlar o inimigo. Já já a gente vai falar sobre o selo de Atena, mas o que acontece? Você vai reduzir aqui no level máximo até 30% do ataque cósmico do Sage. Então, você vai ter que colocar muito ataque cósmico para ter muita redução de dano do inimigo também. Além do mais, enquanto a jaula está aqui em campo, ele ainda vai proteger a sua equipe. Os efeitos vão acontecer quando os seus aliados ficaram com menos de 60% da vida. Chegou na vez do seu aliado, ele está com menos de 60% da vida, o Sage vai dar aquela moralzinha. Isso é mais de uma moralzinha. Inclusive, o que ele vai fazer? Ele vai curar o aliado de acordo com o level, tá? No teto aqui é 200% de ataque cósmico do Sage. Ele também vai remover todas as penalidades que a sua unidade tiver. E caso esse aliado esteja controlado, ele vai perder a vez e vai ganhar uma ação extra para poder jogar novamente. Lembrando que esse efeito só será aplicado quando o aliado estiver com menos de 60% da vida. Isso aqui, independente do level, é sempre 60%. Porém, para ganhar uma rodada extra, aí teria que ter liberado aqui o level 4. Então, é muito interessante que você tenha aqui no mínimo level 4 para enfrentar a build de controle. É atordamento, é um congelamento, é um sono que você poderá, ao invés de perder a vez e você está lá com só metade da vida ou menos, ainda continuar jogando, se tornando um counter de controle. Outro detalhe que destaca também o level 4 é a quantidade de selos. No level 1 ou level 3 ele aplica apenas um selo e no level 4 ou 5 ele vai aplicar também dois selos. É muito importante que a cada quatro selos que você acumular nos inimigos, você vai também exilar eles por uma vez na luta. Isso aqui é bem legal. E a outra forma que você também nerfa o ataque do inimigo é com a quantidade de selos que você tem aqui no skill 4. É a mesma skill que bufa lá a velocidade e para cada selo no inimigo que pode acumular até no máximo 4 e é permanente e não pode ser purificado, é a luta inteira ele vai ser nerfado. Você vai ter aqui até 5%, né? Ou seja, até 20% você pode nerfar permanentemente os ataques dos inimigos. Aumenta 1% para cada level up. E ainda você pode contribuir essa estratégia para você não tomar quase nenhum dano com outros personagens que reduzem dano. Por exemplo, um Albafka, uma Sasha, vai fazer com que o inimigo cause muito pouco dano em você. É também um Aldebaran compartilhando dano ou até mesmo reforçando ainda mais a sua proteção. Então, é com o escudo, é com o Shiryu ou com a sua comandante Pandora, né? Que os escudos vão durar muito mais tempo porque você vai sofrer menos dano. Ou você pode literalmente fazer uma equipe retranca, né? Com também curandeiros. É um Odisseus, é um Hypnos, é uma Saori. Você tomando menos dano e você ainda curando vai fazer com que você tenha uma sobrevivência acima da média. Então, ele comba muito na sobrevivência com essa redução de dano que ele aplica aí com a sua skill 2 e sua skill 4. Além disso, indo para o motivo número 3, ele também amplifica o dano do inimigo. Aqui você vai utilizar a sua skill 3 e a sua skill 4. A skill 3 dele, você vai selecionar um inimigo gastando também 1 de energia e vai, conforme o level dessa skill, reduzir a resistência a dano cósmico e a dano físico do inimigo. Esse efeito, o inimigo vai ficar com um tom de cor com uma paleta azul e vai durar até o final da rodada. A vantagem é que o nosso Sage, ele é uma unidade que vai jogar entre os primeiros ou o primeiro na sua fila. Fazendo com que, pelo menos ele ativando o início da luta, vai até o final da rodada, né? No início da rodada, vai ficar até o final da rodada. O problema é, quando isso acontece, o inimigo desacelerou, tocou com defteros e ele ficou bem lento. Isso aí pode complicar um pouquinho a ativação dessa skill com o Sage lá no fundo, né? E esse aí é um problema. Outro detalhe também. No final da rodada, caso o inimigo não tenha sido eliminado com essa amplificação de dano que você vai ter reduzindo a resistência a dano dele, o Sage vai causar um dano no inimigo que vai subindo conforme o level da skill. E ainda, caso ele derrote esse inimigo, vai causar ainda mais um dano em área também, que vai aumentando o dano conforme você sobe o level dessa skill. É mais difícil ele eliminar esse inimigo, tá? O interessante é que você, ah, vou focar o dano nesse inimigo e eu vou causando o dano nele, ou o dano em área, ou o dano, pode dizer, selecionado mesmo, né? Você selecionou manualmente. Então, tem essas formas de você eliminar o inimigo sem depender do Sage, que depender do Sage é meio paia também, mas pode acontecer no momento de sorte ele eliminar o inimigo e aí ainda causar um dano extra no restante dos inimigos também. Mas não é um dano aparentemente interessante, porque até mesmo ele contabiliza a quantidade de energia que os dois jogadores deixaram para aumentar o dano. Então, meio que ainda tem que depender dessas firulas ainda para aumentar o dano dele, para ele causar um dano mais interessante. Chega a 100 pontos de dano para cada energia que tiver sobrando, tá? Então, se sobrou 4 de energia, ele vai causar lá mais 400% de dano no inimigo, mas não é bom contar assim. O legal dessa skill é que ele ativa também gratuitamente e passivamente na sua skill 4. O que que acontece? Quando você exila os inimigos, né? Coloca os inimigos dentro da caixinha e eles saem do exílio, ele usa automaticamente a sua skill 3. Então, se você quer que esse efeito de amplificação de dano seja mais potencializado, muitas das vezes você vai depender mais aqui da sua skill 4, tá ok? Outro detalhe também, que ele também, além de reduzir o ataque dos inimigos, como eu disse no motivo 2, ele também vai reduzir a defesa. Então, vai reduzir a resistência a dano e também reduzir a defesa do inimigo. Então, são dois amplificadores de dano que ele vai colocar no inimigo também, ok? Então, só que aqui essa redução de defesa conforme a quantidade de selo nos inimigos, chega de 1 a 5%, dependendo do level seu, tá? E pode ser até 20% permanente a redução de defesa, a resistência a dano, só quando o inimigo tá azul, que você ativa ativamente usando skill 3 ou passivamente depois que o inimigo sai do exílio. E por fim, vamos para o seu motivo número 4, o selo de Atena. O selo de Atena é a skill dele que faz com que o inimigo reduza seu ataque e também a sua defesa, beleza? E quando itera 4 selos, o inimigo é exilado, igual é o Ayakos, por exemplo, usando nos inimigos, literalmente, tira o inimigo do campo, consegue, inclusive, enfraquecer bastante algumas unidades, como, por exemplo, o Hags com seu contrato, ele cancela o contrato do Hags. Então, toda vez que você falar, o Ayakos é muito counter desse inimigo, também vai ser o Sage, beleza? O que acontece? Você, interando 4 selos, você consegue controlar os inimigos, né? Exilá-lo. Só que, para você exilar os inimigos, é somente a partir do level 3, tá? Antes do level 3, ele não tem esse efeito de exilar os inimigos, então, se tornando aqui também a recomendação mínima level 3 nessa habilidade aqui. Fazendo com que, independente de estar no level 3 ao level 5, é sempre 4 selos, tá ok? Você só vai aumentar o pano, essa skill, a redução de ataque, defesa e o pano à sua velocidade também, tá certo? Agora, a quantidade de selos é sempre 4. E como que faz para ganhar selo? Você ganha de 1 a 2 aqui, né? Na sua skill 2, beleza? Então, a partir do level 4 é 2 selos. No seu ataque básico, a partir do level 4 é 2 selos. De 1 a 3 é 1 selo. E, para economizar livros, muitos dos jogadores preferem não upar a skill base dele e sempre ficar reativando a sua skill 2. Então, por isso que eu falo para vocês que muitas vezes você vai ficar utilizando a sua skill 2 por você não upar o ataque básico até o level 4, ok? E aí, você sempre fica reativando também, mantendo o seu plano. O skill base dele é legal para você usar o Shun-MM, que aí você utiliza o ataque básico e depois o skill 2. E aí, você consegue ativar os 4 selos mais rapidamente nos inimigos, exilando eles rapidamente também. Lembrando que esse exílio que ele aplica é apenas uma vez durante a luta inteira, beleza? E quer dizer que ele também vai ativar aqui por inimigo, uma vez por inimigo, e ativar passivamente por inimigo, uma vez na luta inteira, a sua skill 3, né? Que ele já utiliza a sua skill 3 em quem foi controlada aí pela sua skill 4. Então, tem que ficar ligado nisso aí também. E, obviamente, você amplificar o dano causado no inimigo é muito interessante com outros personagens, tipo um Alone, Lost Canvas, um Saki Sapuri. Só que aqui vai ser mais single target, enquanto o Alone e o Saki Sapuri é mais multi-alvos também, beleza? Mas é mais um reforço de dano e você tem que saber usar sabiamente essa skill 4, porque ela é muito pontual, ok? Comba muito bem com o Shun-MM, como eu disse para vocês, principalmente se você upar o ataque básico. Mas se você não upar o ataque básico, fica meio, sei lá, fica meio mezinho assim, mas dá para utilizar de qualquer forma. O que acontece aqui, o Sage, ele vai combater também com o contra-ataque da Sasha, caso você tenha upado aí o ataque básico também, para o level 4 vai ficar mais interessante. Ele consegue cancelar o contrato, ele consegue cancelar aqui os ataques passivos também, Serafina, Thanatos, né? Ou outros personagens que atacam passivamente, caso esteja na caixinha, vai ficar aí controlado. Dá para você usar toda vez, ah, vou usar na skill 1, a skill 2, né? Colocar dois selos na roda da 1 e na roda da 2 vou usar outro selo. Se você focar o mesmo alvo, você já consegue anular uma unidade até ela jogar na roda da 2, saca? E sempre vai em 2 em 2, isso aí é bem interessante no Sage, por isso tem que utilizar estrategicamente. Você dificilmente vai colocar todos os inimigos na caixinha, é raro isso acontecer. E a última forma para você ganhar o inimigo, né? Ganhar o selo de Atena, ele eliminando alguma unidade aliada sua. Ah, então o Thanatos, ontem, quem a área eliminou 2, ele vai ganhar 2 selos. Depois, se você só aplica 2 selos ou com a skill 2 ou com a skill 1, inteirou 4 selos, já fica exilado também. Então tem esse lance também, ah, o Elcid saiu limpando todo mundo lá, vai ficar exilado. Se o Sage ficar vivo para já colocar ele no selo, ah, o Comandante de Pandora saiu eliminando todo mundo. Vai colocar, caso o Sage fique vivo, vai colocar ela na jaula. Então isso aí é bem legal do Sage, tá? Onem, quais são os pontos fracos do Sage? Ele não tem muitos pontos fracos, ele é um personagem bem redondinho, tá? O que mais pode estimular você a jogar com o Sage é montar uma build muito ofensiva, muito explosiva, que quer causar muito dano no início da luta. Ele é para lutas mais longas, porque você vai ter que ficar acumulando a redução de ataque aqui, ficar aplicando aqui a redução de ataque. Então, para o inimigo causar pouco dano, você vai querer colocar personagens que dão bastante sobrevivência. Ele é muito forte com a Albáfrica, é um dos melhores combos. É ele com a Albáfrica, principalmente a Albáfrica de Jacinto, porque tem lutas aí que os inimigos começam a causar até zero de dano, quando está com veneno muito alto lá do Albáfrica. Imagina você tomar zero de dano, é muito quebrado, e os curandeiros ficam muito felizes com isso também. A maioria das builds com o Sage, você vai ver que vai ter o Albáfrica. Então, se você tem um Albáfrica aí, rola muito de fazer esse combo forte. Se você não tem, você vai usar as outras estratégias que é de prolongar a luta também. E usar unidades que ficam muito fortes com o prolongamento da luta. É um Tanatos, que tem que usar seus ataques em área e vai se fortalecendo. É um Elcid, que vai começar a estacar. É um Shura, que também vai estacando. O Cano de Gêmeos também vai estacando. Então, é para aquelas coisas de lutas que eu vou fortalecendo conforme a luta vai prolongando, saca? Essa aí é a barba do Sage. Se você quer uma build de tapinha, onde eu vou vencer na roda da 1, uma build de Death Toe, que eu vou dar lá buff em uma única unidade, milhões de buff, para tentar ganhar na roda da 1, ele não vai servir para esse tipo de temática, tá? Esse aí é o maior ponto fraco do Sage, mas é porque ele não foi feito para essa estratégia também. Então, você está forçando uma estratégia que ele não é eficaz. Referente a Cosmo, não tem muito o que pensar. É ataque cósmico para aumentar a redução de ataque dos inimigos dele. Esse aí é o melhor ataque cósmico percentual também. Você pode colocar lá uma PV, uma defesa ali para ele também, para que ele fique mais tanque, né? Porque já que você vai colocar ataque cósmico nele, ele vai ficar com baixa sobrevivência. Lembrando que o exílio dele não tem acerto de status. Então, se não, precisa colocar acerto de status velocidade, você pode aí, talvez, abrir mão um pouquinho de velocidade, uma ou outra, mas o interessante é que ele fique mais rápido que o Odisseus, mais rápido que Serafina, né? Fica ligado nisso daí, para você não colocar ele totalmente lento, se você quer que ele seja o primeiro a jogar também. Então, é só procurar esses atributos aí no solar e no lunar. Na estrela, temos o Lua Nova, se você quiser competir, inclusive, contra o outro Odisseus, ó, Odisseus, outro Sage, né? Mas você pode, por exemplo, colocar a Lua Nova aqui e colocar, talvez, o Mono Speed com o triplo ataque cósmico, se você conseguir aí, ou aqui também. Dá para utilizar essa estratégia. Já consegui muita velocidade no solar e no lunar, aí você já pode pensar em algumas outras builds aqui, que também dão ataque velocidade e ataque também, ou sobrevivência. Como, por exemplo, o Gardener, né? Que deixa ele com mais sobrevivência e vai dar velocidade também, beleza? Referente a lendários, você pode colocar o Mandala para ele resistir a dano, pode ser uma Fada do Pântano, Dente do Dragão, né? Ele tem várias alternativas aqui, eu só não recomendo ele para build de Fuxia, obviamente, ele vai ser o personagem mais rápido, então, Fuxia não deve funcionar. E também não é interessante de dano, já que ele não é uma unidade para causar dano. Ele vai entrar no templo da Ares, isso aí é muito bom, porque ela está aqui sozinha, então, tem que ficar ligado, quem tem a Ares vai fortalecer ela, mas, por ter um templo apenas com duas unidades, por enquanto, ele ainda vai ficar um pouco mais fraco, né? Referente a atributos bônus que aqui o templo dá, mas, futuramente, quando lançarem novos personagens Lost Canvas, deve ser acrescentado aqui com ele, beleza? E, para fechar, vamos falar sobre Upskill. Então, algumas sugestões aí para vocês, acho que o mínimo, para você começar a brincar com o CG barato, um 4, um 3, você vai ter a estratégia dele de redução de ataque, colocando dois selos aqui, e também já colocando o controle dele aqui. Se você quiser reforçar essa estratégia, é um 5, um 5, você vai gastar 20 libros nessa build, tá? Uma outra, você deixar ele bem, mais ou menos, um 4, um 3, 3, para reduzir, mais ou menos, a defesa do inimigo também. Eu não gosto muito dessa vibe dele, de amplificar o dano em apenas um único inimigo, e o dano que ele causa aqui também é meio flopado, então, é um skill bem opcional, tá? Então, acho que é muito mais interessante, um 4, um 3, ou um 5, um 5, do que você investir no ataque básico, e aqui, na sua skill 3. Para você fechar o treinamento, temos a opção aí, 4, 4, 3, 4, para você ter o ataque básico aplicando dois selos, mas você pode deixar 3, 4, 4, 4, mas eu acho mais interessante 4, 4, 3, 4, tá certo? E a outra vibe de fechar o treinamento seria, é, 4, 5, um 5, para você ter o ataque básico, para gerar dois selos, é mais interessante com combos de Sasha, e com o XUMM aqui, tá? Ou você pode ignorar o ataque básico, e amplificar o dano causado no inimigo, e ficaria 1, 5, 4, 5. Essas aí seriam as sugestões que eu poderia passar para vocês, referente a upskill nele também, beleza? É um personagem aí, que é até relativamente barato, se você pensar que você só precisa de duas skills principais aqui, né? Então, eu estou pensando se eu deixo o meu aí, um 5, um 4, talvez eu deixe ele nessa vibe, ou um 4, um 3, para economizar bastante livros, porque a gente vai ter exclamação que se apure, com uma próxima unidade. Mas essas aí, são algumas das opções, beleza? Comenta aí se você pretende pegar o SEJA ou não, e quais ups que você pretende deixar nele. Vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui!